E aí galera, começando mais um vídeo aqui de Rumo Estrelato, nosso sétimo episódio eu acho. Bom, aqui estamos no Grêmio, né, jogando Série B, bora pro jogo contra a Chapecoense. No episódio passado nós fizemos dois gol laços antológicos, vai lá no último episódio de V, mano. Bora ver essa série inteira, maratonar. É isso aí, bora pra o jogo aqui, rapaziada. Rola bola pra mais um jogo. Tamo passando, levantamento do Ferreirinha, levantamento do caralho. Olha o corte de letra, a batida da zagueira. PP, já dá o passo na nossa frente pro Thiago, que vai chegar. Cortou, nossa senhora, alegue, vai tomar. Jogado, boa Thiago, superou a bola, chegou. E perdeu aqui, cara. Tá cansando demais, mano, tem que parar de... Correr pro Thiago. Que já botou na frente, vai tentar o cruzamento, nada a ver. Thiago, o cara que faz gol, mas não faz gol. Porque o time é um lixo. O objetivo é fazer, é, ser atilheiro, né, então, dano. Cortou. Ah, era pro outro lado. Ah, juiz. Tomara que o juiz se exploda. Vem, 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 cruzamento, vamos deixar no meio da área esse canteiro. Vem, 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 vem. Chegou. Oi, ajeitou. Deu certo. A batida no ângulo, meu Deus do céu. Esse cara é uma lenda, esse cara é um mundo. E 1x0, cara. Esse maluco é uma lenda, mano. Não é possível, cara, os últimos 3 gols vão só golar. Ei, jogador. Puxa, fileta. 5 jogadas aí, nunca dá certo essa bola. Acabou o primeiro tempo. Não sei pra quê. Ah, juiz, seu puta merda. Os caras do meu time também, cara. O que eu tô fazendo aqui na Série B, mano? Ah, pelo amor de... Boa, Pepe. Nossa. Deu certo. Devolve. Ah, eita. Falta pra nós ainda ali. É longe, é longe, é longe. É longe, né? Mas que se dane. Será? Agora. O possível. Primeiro gol de falta da carreira. Thiago vai para a batida. Dá pra fora, mano. Que porra é essa? Thiago tá morrendo. Fazer a tática igual que eu sempre faço. Quando eu tô morrendo, eu boto eu de centroavante pra não ter quem buscar muito a bola. Certo, certo. Vem pra nós. Controu. Cortou, não. Bateu, mano. Esse botão não funciona, cara. Era pra cortar, mas quase que foi gol, hein? Ah, vai vir lançamento. Thiago dominou no meio dos dois e perdeu a bola. Adiantou. Tô jogando de segunda-feira de novo. Ajeitou. Devolveu. Thiago cortou. Bateu. E eu pro gol. Meu Deus, tá todo mundo de olho nesse cara, velho. Se não tomar cuidado, esse maluco vai sair antes. O cara vai sair na mesma temporada, mano. O cara vai... Nessa. Mas é o... Tudo no time. Mas é o único cara que joga bem nesse time. Acabou o jogo. 2x0, 2x0 do Thiago. E se a cena se repete, só esse cara faz gol. Só ele faz gol. Sempre decidindo nas vitórias do Grêmio. E bom, galera. Tem isso do... Né? Nós estamos jogando demais. Vai vir proposta no fim do meio da temporada, provavelmente. Só que eu tive o objetivo de ficar aqui no Grêmio até acabar essa temporada, né? Pra ver se a gente fica no peão da Série B, artilheiro e tal. Mas, cara, se começar a ficar assim, mano, do jeito que tá, aí... Né? Aí fudeu. Aí a novela tem que sair no meio. E é isso aí. Fudo da... Jornada 7. Ó, estamos em segundo ainda, cara. Vai ser difícil pra... A gente tirar o título do Curitiba. Entendeu? Vai ser facinho. É só ganhar deles, mano. Tranquilo, tranquilo. Agora é o jogo contra o Operário. Podia ser contra o Curitiba, né? Mas vai ser contra o Operário. E simbora pra mais um jogo. Vamos, time! E rola a bola. Mano, Thiago tá cansado, hein? Já começou a partida meio cansado. Talvez eu deixe ele no banco pra próxima partida. Só que o contra-ataque. Esse cara gobeando. Deixou. Não fiz o PP. Deu lançamento pra ninguém, ó. Vai, jogador! Ah, mano, é brincadeira. É brincadeira, né? Diretoria do VAR. E lá vem o Operário do Goleiro. Não pode socar em mim, mano. Olha isso. Nossa, esse cara é muito bom. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Perdeu a bola. Mano, também. Dominou. Olha isso. Deixou. Devolve pra nós. A batida! E é gol. É mais um dele. Meu Deus. Não vai ser super fácil. 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 E lá vem o Operário. A batida. Quase que é gol dos caras. Não tem porrinha. Bora pro contra-ataque. Que dominou. Nem um imbecil. Mas deu certo ainda. Tá movendo. Passou bem. Passou. Nosso capitão. Mas ele é velho. Olha lá. Vai vir cruzamento. Só fazer o gol, mano. Que p***. Dominou. Avançou. Vai entrar. Tá cansado demais. Jogar. Capítulo árbitro final do primeiro tempo. Rola a bola para o começo e pro segundo tempo. Ah, vai. Tem Ferreirinha. Passou pra nós. Não podia ter ganhada. Cara, olha. Ajeitou. Não, mano. Falei. Eu não vou ter assistência nunca, mano. Também eu quero estar no meio, né? Tá. Vem a batida pra fora. Piquepê, hein? Piquepê. Nossa, cara. Que jogo feio. Aba logo essa coisa. Isso. Ah, vai. Falta. Meu Deus. Vamos meter um gol. Bem longe pra bater no gol, né? Acho que eu vou tentar levantar na área mesmo. Vai alguém na área. Olha o levantamento. Vai. Faz o gol. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não é possível, mano. Não é possível que o cara perdeu esse gol. Ah, vai se fuder. Meu Deus, Jeromel. Deixa pra nós. Deixa pra nós. Ajeitou. Batida no travessão. Quase que ele faz um golazo. Olha o passe de Trivela. Lindo passe. É o último lance do jogo. Cruzamento na área. A bola vai sobrar aqui. A gente não consegue chegar. Vai sobrar de novo. Tem toda a chapéu. Não consegue. Vai acabar o jogo. Vai, Juiz. Acaba logo essa bota, Juiz. Acabou. Em cima de 1x0. Isso aí, mano. Vai tomar banho. E esse rapaziada do jogo acabou. E o Sode também. Falou. E o Sode também.